Olá galera do YouTube, como todos sabem eu sou o Roger dos Santos do canal Viagens do Roger e hoje vamos juntos conhecer a cidade de Irupi localizado na região do Caparaó, espero que vocês curtam essa filmagem não se esqueça de inscrever no canal, deixar aquele like e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos que morrem de curiosidade de conhecer Irupi e eu conheci uma mocinha fantástica, a Laura aqui ó, a gracinha minha seguidora nós vamos ver como que é lá dentro né caramba que igreja cheirosa estamos aguardando o pessoal da Secretaria de Turismo de Irupi que vai andar com a gente como não chegar ainda, a gente vai fazer o que? a gente vai dar uma volta no centro e fazer uns takes, adiantando tudo já pra vocês porque parece que a gente vai sair com o carro da prefeitura agora sim, estou aqui na Praça Central de Irupi estou fazendo alguma coisa aqui, vamos fazer um chafariz, alguma coisa assim é a minha segunda vez em Irupi, já passei aqui uma vez, já faz um ano atrás daí eu fiz uns takes rápidos aqui do centro, vou deixar marcado aqui em cima o meu vídeo antigo de Irupi e hoje vamos pra desbravar a cidade, vez passada eu vim, dei uma rápida passagem e não deu tempo de gravar muita coisa, nem muitos pontos turísticos já fiz um rápido take aqui do centro, mas hoje prometo que eu vou mostrar tudo o que tem em Irupi acompanhem com a gente, começando por a Praça Central e parece que está tendo uma feira livre mas como já são quase 9 horas da manhã, já está acabando os produtos, porque o povo acorda cedo bem organizadas as barraquinhas e isso aqui é vale-feira? é quanto vocês conseguem isso daí? é a prefeitura ah, para estudar para os funcionários? é, para os funcionários, R$6,00, mas ele passou, a coisa tem que ter mais é, o cara com o forçado ah, daí ganha um vale-feira? aham cara, que bacana, legal hein estou já encontrando o pessoal da prefeitura e agora vou começar a nossa desbravação então pessoal, estou aqui com Eldelon isso aí Eldelon, você é da Secretaria? eu sou engenheiro agrônomo do Incapé adoro Incapé, conhece tudo aqui então, né? é, não vou dizer tudo, né? que eu estou aqui há apenas quase 3 anos, na verdade só isso? mas já conheço bastante, sim então estamos em boas mãos, pessoal as meninas da Secretaria de Turismo estão no carro atrás, estão na frente estão a acompanhar a gente também hoje vamos ser um comboio de dois carros vamos desbravar as belezas de Irupi qual é o primeiro ponto que a gente vai? a gente vai no Morro do Cruzeiro aqui acabamos de chegar no Morro do Cruzeiro e mostrar para vocês a vista com certeza eu subi lá em cima correndo, né? só que não, né? aqui tem uma visão de Irupi olha o que está me chamando a atenção aquele morro lá, olha agora vamos conhecer a Gruta de São Quirino e fresquinho, hein? vamos lá, pessoal daqui a pouquinho eu conto a história para vocês e aí, São Quirino e aí, soldado na paz? caraca, encheu de pedra sua mão, hein? caras de Espingarda roubaram o Espingarda, hein? cara, que gruta bacana, pessoal tem outro soldado aqui? uau olha então vamos à história da Gruta de São Quirino a Gruta de São Quirino não tem a ver com santo São Quirino é o nome de um córrego que passa aqui na Redondeza show de bola? e qual que é o importante dessa gruta? essa gruta aqui ficou escondido os guerrilheiros do Caparaó na época da ditadura militar teve bastante guerrilheiros que ficaram escondidos na região do Caparaó e aqui foi um dos pontos de apoio deles que eles ficaram escondidos fugindo do governo militar é que eles cozinhavam se alojavam guardavam mantimentos armamentos e é fantástico aqui, hein? agora vamos para o próximo ponto de Irupi dia tudo bom? então pessoal estou aqui na frente da Escritura de Cultura antigamente aqui tinha o Museu do Seu Zé que é esse postal que está aqui mas infelizmente no momento eles estão reestruturando o museu juntando essas peças estão montando em outro local mas era um ponto turístico bem conhecido aqui de Irupi o Museu do Seu Zé e passou no carro de circo e logo mais vai remontar o museu vai reabrir o museu o Museu do Seu Zé bem bacana e uma dica de turismo aqui em Irupi bem bacana, hein? caraca, é estiloso olha agora sim pessoal estou aqui no centro de Irupi e aqui ainda tem uns resquícios de casarões antigos olha isso aqui que bonito aqui tem uma outra casa antiga aqui a escola evangélica e uma igreja bem bacana aqui é a igreja presbiteriana ainda aqui no centro de Irupi nessa estrada para cá vai para a estrada parque que está a chueira do Chiador depois vou tentar perguntar para os moradores o que seria essa estrada parque se ainda existe o que seria beleza pessoal? agora vamos para o próximo ponto turístico caminhando pela cidade essa aqui é a pracinha que bonitinha a praça da Câmara bonitinha né? só bem limpinha pintadinha com a jardinagem bonita gostei passando pela Câmara Municipal de Irupi nos deparamos com a Biblioteca Pública Municipal Tabelião José Ferreira Leal caraca tem até uma biblioteca pessoal encontramos o prefeito aqui e agora ele vai levar a gente na pedra da tia velha da tia velha partimos então? vamos lá pessoal essa pedra deve ser muito irada a pedra da tia velha vamos para a tia velha? pedra da tia velha pedra da tia velha é o marco da cidade não é? é o ponto mais alto da cidade aqui do município estamos partimos pessoal a pedra da tia velha adrenalina mil agora cara sempre tive vontade de subir essa pedra e ó aí pessoal vamos lá dois km só partimos então caraca pessoal caraca pessoal é o que ele está falando aqui no instagram pessoal se você não segue se é aquela arroba viagens do roger eu estou aqui que nem pinto no lixo de felicidade eu estou parecendo aquele burrinho de churek que fica atrás está chegando? está chegando? caraca deve ser muito top lá em cima caraca nossa o morro da torre está mais baixo que ela então pessoal uma coisa interessante subir para o morro da tia velha você passa aqui no centro espírita que na verdade esse morro era muito usado peregrinação do pessoal espírita agora tem uma coisa novidade na cidade que a igreja católica junto com o pessoal espírita estão subindo junto bacana né vamos tomar uma água antes de subir o morro que agora a porca torce o rabo pessoal estamos aqui no centro espírita São João Batista de Todos os Santos cara que bacana que capelinha bem pequenininha vou mostrar para vocês lá dentro olá bom dia bom dia tudo bom bacana né pessoal tem um monte de fotos de pessoas tem algum significado dessas fotos essas fotos é o pessoal já apareceu é você vai é esse daí o pessoal já ali tem um quadro ali aqui é é pessoas de jornada o que é é o pessoal sempre tem o padre Antônio aquela época ele vinha e não acabou ainda não pessoal ah vocês tem uma banda tem amanhã ela trompete trombone sabe aqui o verdadeiro espiritismo mesmo que nós não mexe com ó muitos instrumentos trombone caramba olha que lindo nós somos 86 participantes pessoal que lugar incrível cara muito obrigado por apresentar pra gente prazerzão hein pessoal olha que bacana são joão de todos os santos parabéns hein lindinho pessoal agora sim vamos subir o morro da pedra da tia velha assim vou subir a pedra da tia velha e tem uma nova companhia aqui qual seu nome é isso ele está subindo com a gente vamos lá pessoal vamos ver se é uma maroca ou ranger vamos ver se é maroca ele é forte mesmo hein bora lá pessoal e a pedra tá lá e aí e aí e aí e aí e aí E agora sim, pessoal. Vamos ver. Lá vai. Que rato! Eu subi reduzido esse nível. Vou tentar sem redução, vai embora. Sem redução, olha. Sem redução, só na atração. Só ligar as barras. Essa vista desse lado. Aí, pessoal. Aqui é o lugar que tem a igreja. Pessoal, chegamos aqui no ponto da igrejinha. Capela Nossa Senhora da Aparecida. Não, aí o cruzeiro que nós tínhamos. Você trouxe na costa? É, eu e meu irmão. Eles moram lá em Tereza, ó. Eles choravam pra carregar, mas... Caraca, pessoal. Parabéns, hein? E não tinha... Olha aqui que foi a capelinha. Que bonita. E olha a vista que tem aqui. E olha a vista que tem aqui. Imagine lá no topo. Caraca! Mas ainda não chegamos a Tira Velha. No topo... E não acabou a aventura, pessoal. Agora vamos subir pro topo da Tia Velha. E agora a forma torce o rabo. E ela vai devagarzinho assim. E agora, galera... Esse outro pedaço aqui é só reduzida mesmo. 4x4 e reduzida. Agora virou praticamente um trator. Agora vai que vai. Subiu? Agora sim, chegamos no topo do Morro da Tia Velha. Caraca, pessoal. Tão os altos, hein? Uau, 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 uau. Caraca! E essa estrada é nova, hein? Mandou limpar agora pra chegar no topo. Cara, a gente é uma das primeiras pessoas a divulgar. Música E aí E aí E aí Música Caramba pessoal, que morro irado Mais um dos meus desejos do Espírito Santo realizado, subir a pedra da Tia Velha Nós vamos refrescar na fantástica Cachoeira do Chiador A Cachoeira do Chiador fica aproximadamente de 20 a 30 minutos do centro de Irupi Depende como você anda Em quilometragem mais ou menos uns 20, 25 quilômetros Dezoito a vinte Dezoito a vinte Então, e a melhor opção para a Cachoeira do Chiador é pela BR Dois meia dois Dois meia dois Uau, olha essas águas Vem cá cara, responde para mim, por que é Cachoeira do Chiador? Ali ó Ele é do Chiador Ele é do Chiador Ele é do Chiador Vamos falar com esse homem aqui Qual o seu nome? João Batista Prazer João Batista Pergunta a Márcia Por que que se chama Cachoeira do Chiador? É por causa do Chiador aqui mesmo Chiador mesmo que tem aqui é Cachoeira do Chiador É? É Porque desce escorregando é isso? É, o pessoal desce escorregando e caindo pulando em poção E deve descer Chiando Deve Chiando O que que é Chiando para os capixabas agora sim? Chiar para o capixaba é a mesma coisa escorregar Entendeu? Tudo que você vê no espirito santo de escorregar Olha lá, o negócio de chiar O negócio de chiar É isso Olha lá pessoal falando em chiar lá O Márcio vai chiar Fica olhando lá O Márcio vai chiar na Cachoeira do Chiador O que? Capixaba fala assim Ai cara Aquele cara ali vai chiar Vai ficar bravo Vai ficar irritado Chiar também serve para isso, tá? Uau 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 Olha lá Uau Ai Ai meu coração Ai 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 Vai dar medo Vai dar medo Vai dar medo Uau 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 Pessoal você viu que posto irado E aqui vocês tem duas opções Você pode ir pela pedra Para o posto principal entre a Cachoeira Ou pode ir pela trilha Estou voltando pela trilha Agora partimos para Nós vamos para onde agora? Nós vamos para o sítio dois irmãos Agricultura familiar Produção de morangos orgânicos Morango Partiu pessoal Isso aqui é o morango orgânico Sem agrotóxico né? É Tá vendo aqui ó Olha aqui pessoal Que delicia Agora vou pegar o morango verde Vou pegar o morango verde para experimentar O moranguinho está aqui ó É só você ó Olha Cheguei Você viu para fazer uma foto aí Seu joarei está querendo me desafiar O verde Agora Olha lá Agora você vai pegar o morango verde para você ver Eu vou desafiar você Não é? É Fantástico Aqui pessoal Você pode vir aqui na propriedade E você pode colher o seu morango Ou pedir para eles colher na hora Olha lá Estão colhendo Vamos conhecer orquídeas Vamos para um orquidário Chegar no orquidário Caparaó E eu já vou fuçar as orquídeas Com certeza Música 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 Pessoal Estou aqui no salão São José de Operário Deve chamar aqui São José de Operário Senão eu marco para vocês certinho E aqui pessoal Eu achei um marco da rota imperial Aqui é bonjour Aqui deve ser comunidade de bonjour Olha aqui ó É a rota 351 Capela de Santa Cruz com os promissores da Caputino Frei Bento Tienova Capela de Santa Cruz possivelmente essa capelinha aqui ó Agora estamos indo almoçar Vamos almoçar no Casarão dos Lagos Que falaram que é espetacular Música 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 Tchau. 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 Sempre. Pense numa mulher inteligente. Gatona, vem cá, tchau, prazer de não conhecer vocês, prazer foi nosso de recebê-los, 11 lagos, não é casarão do lago, é casarão dos lagos, é que é peça que paga também? Também, de segunda a segunda, de segunda a segunda? Peça que paga sim, o restaurante somente? Somente sábado e domingo, sábado à noite e domingo para o almoço, mas em breve, a noite tem jantar? Tem jantar, tem petisco, musical vivo, boa opção pra você, quando estiver aqui em Irupi, ou se não em Iuna também, porque fica pertinho de Iuna, né? É, na região tem bastante lugarzinho, cidade própria, sexta-feira à noite, se quiser saber onde se divertir, às vezes sexta, às vezes sábado, né? Às vezes é, sim. Vocês tem Instagram? Tenho sim. Qual que é? Casarão dos Lagos. Então fica ligado no Instagram, Casarão dos Lagos, vocês postam tudo lá, né? Postamos tudo. Então fica ligado, hein? Tudo que tem, a gente coloca lá pra todo mundo ficar informado. Claro que eu não poderia ir embora de Irupi e mostrar pra vocês a rodoviária de Irupi. Isso mesmo. Aqui a rodoviária de Irupi e Irupi não tem rodoviária. Parece que tem dois ônibus que fazem, tem a Águia Branca e a linha de Vitória para Irupi, e tem o Minas Tour, que faz umas linhas de Iuna, Irupi, Irupi, Minas Gerais. E aí? E faz ali, a Minas Tour faz linha de, das cidades vizinhas. Tem um Minas Tour parado que eu vou mostrar pra vocês. E como funciona aqui? Você compra a passagem de ônibus no bar. No bar do ponto. Que fica ali, ó. Tá vendo? Onde tem aquele carro ali parado. Tá vendo? O ponto de ônibus. Ali que você compra a passagem de ônibus, no bar do ponto, do lado do açougue, na hora do sono, na frente daquela plaquinha ali. Eu tava pesquisando, ônibus de Vitória pra Irupi só tem dois horários. E o povo aqui é doido de moto, anda tudo voando de moto, tem dois horários. Tem quatro horas da tarde de Vitória pra Irupi, e de Irupi só teve hoje, parece que oito horas da manhã pra Vitória. Beleza? As vezes compensa você pegar o ônibus pra Iuna, e Iuna pegar o Minas Tour e vir pra Irupi. Então é isso aí. E você vem na cidade aqui fantástica e conhece os pontos turísticos de Irupi. Outra observação. Os pontos turísticos de Irupi não ficam no centro da cidade. Tem alguns aqui no centro da cidade, mas a maioria fica nos interiores. Então compensa você vir pra Irupi de carro. Pessoal, eu falei besteira. Especialista, vem cá especialista. Eu sou especialista. Especialista. Eu compro a passagem aonde? Você compra direto no ônibus ali. Eu falei com o seu João do bar ontem, e ele falou que ele só tem a informação dos horários do ônibus. Show, que é oito e meia da manhã e quatro horas da tarde o Águia Branca. E o Minas Tour, ele vai pra Minas, pra Irupi, pra Iuna. E ele passa de uma hora e uma hora e meia. Dependendo do local que você vai. Show? E aqui tá um Minas Tour, pessoal. Aliás, dois Minas Tour, né? Que é esse daqui. É o Mascarello. Não conheço a marca. Aqui, ó. Pessoal, finalizando aqui a desbravação em Irupi. Irupi, muitíssimo obrigado por tudo. População, obrigado pela parceria. Agora tô aqui na Praça de Irupi. E quem é você? Cristina. Com a Cristina e o senhor? Wanderlei. Wanderlei. Tamo aqui sentado comigo. Cara, prazer em conhecer vocês, hein? A cidade de vocês é uma gracinha, hein? Parabéns, hein? Vocês moram bem, hein? Obrigada. Eu vi muito café. Café, café, café. Cara, fantástica, pessoal. Você vai ter que construir essa filmagem. Então, até a cidade número 47. Música